Fala galera, meus parceiros de TV Alerte que me acompanharam nesse primeiro ano, tô aqui pra agradecer a todos vocês, desejar um ótimo final de ano, um Feliz Natal, que a gente aguente quem pense diferente da gente no Natal, entendeu? Usa a faca só pra cortar um pãozinho, uma rabanada, não faça nenhuma briga na família, entendeu? Porque eu não apoio esse tipo de coisa que é briga familiar, brigaram comigo, que é bem diferente, então, mas brincadeira à parte, tô aqui pra desejar tudo de bom pra vocês, falar que eu aprendi muito aqui na TV Alerte, espero continuar entregando bons vídeos pra vocês, fazendo vocês darem risada e também falando muito sério sobre os problemas que acontecem nessa cidade. Valeu, Feliz Ano Novo, se for pra Copacabana, já sabe, né? Guarda o celular que o negócio tá feio pra gente.